Olha, é o seguinte, deixa eu falar, a gente foi pra Caruaru, viz? Foi pra Caruaru, bom demais lá em Caruaru. A gente tá indo todo final de semana a Caruaru, desde o dia 2 a gente tá indo direto. Nesse final de semana a gente vai de novo, tá? A Caruaru e Gravatar, agora a gente vai gravatar também. E no final de semana passado, Gleitson e Henrique estiveram em Caruaru. Nós fizemos uma entrevista com eles, só que durante a entrevista a gente descobriu muita coisa boa e foi conversando sobre isso, inclusive que eles estavam gravando ali o DVD. E foi a primeira vez deles em Caruaru, vê que massa, no palco principal. Bora assistir como foi essa entrevista? Um pedaço do show deles? Depois do show aqui em Caruaru, entrevista massa com Gleitson e Henrique aqui, ó. Bicho, muito bom o show de vocês, parabéns. Bom demais, rapaz, a gente tá muito feliz, né? A realização de mais um sonho e ter o prazer de fazer esse DVD aqui em Caruaru. A gente tá com o coração transbordando, não tem nem palavras não pra explicar. Por que vocês escolheram o DVD aqui? Pois, Arthur, acho que pelo fato da gente ser pernambucano, né? Acho que seria injusto a gente gravar em outro estado e ser nessa festa linda que a gente cresceu ouvindo falar do São João do Caruaru. Acho que pra gente foi uma oportunidade incrível e a gente aproveitou aí pra gravar esse DVD. E a gente viu que o Bússio tava lá também, né? Misturou o sertanejo, o forró, brega, tudo mesmo. Breganejo, né? Virou um breganejo aí. A Priscila, a gente pegou um contato com ela, assim, fez uma amizade bacana. A gente teve o prazer de poder mostrar a música pra ela e ela gostou. E aceitou o convite da gente pra fazer o clipe, né? Que depois a gente vai lá no programa pra gente... A gente chama a Priscila e vai lá. E, graças a Deus, deu certo. Deu o tempo dela chegar aqui e poder participar do nosso DVD. Uma coisa interessante que eu achei é que, além da participação da Musa, vocês também têm uma interação muito grande com o público, né? A gente, como a gente sempre fala quando vai na TV, né? Que a gente já vem de outro segmento, então a gente já sabe, já sente o que é que a galera tá querendo, né? Tipo assim, e é um carinho que não tem como você não retribuir. Quando você olha pras pessoas, as pessoas já tão rindo, já tão cantando, acenando. Então, só se transparece coisas boas, momentos bons. E ali do meio pro final do show, que você... Eu não sei quem foi que falou, que eu já tava ouvindo. Eu ainda falei pro meu coordenador. Deixa eu só ouvir o que é que eles tão falando. Vocês falaram, é a minha primeira vez aqui em Caruaru, né? Então, coração... Primeira vez. Assim, foi um show particularmente, assim, muito especial. Porque quem deu o show, terminou sendo a galera. A gente fez o nosso trabalho, a gente veio pra cá, se divertiu bastante. Mas a gente ficou... A gente tava conversando aqui no camarim, bastidores aqui, que a gente se impressionou com a galera, né? Com a interação, a galera... Com a reação do público, né? Até porque a gente sabe que vem muita gente pra ver Luan Santana. Mas a galera terminou se entregando ao show da gente. Então, foi muito especial, foi muito bom. Tá aí, Gleidson e Henrique. Abraço pra vocês dois, viu? Ó, muito sucesso sempre na carreira de vocês. Já vieram aqui no programa. Eles são lá de Petrolândia, Pernambuco, né? Longe pra caramba daqui. Mas vira e mexe quando eles estão aqui, vem aqui no programa. E é um carinho muito massa. É muito legal saber que eles vêm de longe pra vir aqui pro programa. Apresentar, claro, as músicas deles e falar sobre a carreira, né? Acho que é super bacana. Então, valeu, Gleidson. Valeu, Henrique. Sucesso pra vocês nesse DVD que vocês gravaram lá em Caruaru. E até breve aqui no segundo show, viu?